E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapazes, estamos aqui no Hungry Dragon É isso mesmo, e hoje eu vou tá comprando esse monstrão aí, a Jade, ô Jade, rapaziada Porque o bicho é insano, é bolado demais Então, brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho porque o couro vai comer, rapaziada Tô com o meu telefone aqui na mão aqui, é... Sem geminhas, malandro, sem joias Eu esperei chegar essa promoção aí, pra gente poder tá comprando aqui, porque o bichão é carne de pescoço mesmo Caraca, rapaziada, tava ansioso aqui, né, vocês sabem que logo quando sai a atualização eu compro Dessa vez eu demorei um pouquinho mais, mas a parada aqui tá louca, tá demais, tá bonito demais Beleza, ó, sem, semzinho galera, semzinho Ele é nosso, moleque, ele é nosso, rapaziada, ó, tem 150 de vida Ih, rapaz, ele come essas paradas todas aí, igual os outros, né, não mudou nada, né Não mudou nada, tinha que botar os outros dragões também dentro do jogo aí Ele tá bonitão, hein, galera, tá bonitão demais mesmo, olha isso Tá topzera demais, vamos dar aquela equipadinha aqui Eu vou tentar botar fogo, pontuação e XP aqui, tá, galera? Nossas mascotinhas aqui, beleza 10 duração de fogo, né Vamos ver aqui, vamos procurando aqui Isso mesmo, rapaziada, isso aí Ó, deixa nos comentários quem já tem ele, galera Deixa nos comentários quem já tem ele aí, beleza 20 de pontuação, mais 20 de pontuação e 5 de XP aí, ó Deixa nos comentários quem já tem esse monstrango-temgo aí, rapaziada É, eu quero ver geral compartilhando Caraca, tubarão comprou, tubarão comprou É, encerrou aí o evento aí, ó Ganhamos aqui, beleza, tá maneiro Mais 20k de ouro, não, né Pega aí, conseguimos sim, galera Conseguimos 20k de ouro aí Show de bola e a gente vai partir nossa jogatina, né, galera Vamos partir pra nossa jogatina aqui Porque o couro vai comer aqui Eu quero ver se ele é boladão mesmo, cara Quero ver se ele é boladão mesmo Ele é insano, se ele não é Belezinha Chegamos, galera, chegamos agora Agora ele é meu, não é de torneio não, tá Agora ele é meu, letrinha R, boa Ih, ele fica com o pescocinho assim, ó, galera Olha lá, parece que ele fica com o pescocinho É o ovinho, moleque Aí sim, ó Cara, ele tritura muito rápido as presas, mano Vamos ver aqui, ó Viu a facilidade, rapaziada Tá maneiro Opa, porquinho, 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 porquinho Pegou Uh, uh, uh Tá bom, né Estamos com 18, hein, galera Estamos com 18 ali, ó Opa, bafão quente Bafão quente Isso aí, vamos pegando tudo Subindo de nível Subindo de nível Subindo de nível Cara, já estamos violentos Estamos violentos já Já subindo de nível aqui Belezura, beleza Vamos passar pra esse setor aqui Esse setor aqui é o mais curto, hein, galera É o seu setor Mas tô peludão, né, galera Tô peludão Mas tem que cortar esse cabelo aqui, rapaziada Vou ver se eu corto essa semana aí, tá De repente amanhã É, de repente amanhã eu corto essa parada aí Isso aí, moleque Sexta-feira, turma É difícil voar o novo Vai dar um tapa no pelo bonito, hein, galera Vai ficar como? É, é, é O garotão do hangry Vamos lá, rapaziada Pega tudo aí Boa, show de bola Pimentinha do reino ali Meu mascote já pegou Isso aí, rapaziada Isso aí, ó Eu quero ver o quanto a gente consegue fazer de pontuação com ele Zero Do nível zero Sem muito Tem muito mistério aqui, tá, rapaziada De mil jeans e sapatinho Já estamos com os dois milhões aqui, ó Show Nível dois aqui, ó Tá bonito Tomo bonito, moleque Caraca, o bichão é louco, né, rapaziada O bichão é louco Vou fazer a pergunta pra vocês Vocês viram o duelo? É, é, é A fusão, na verdade, né Do Godzilla Com King Kong Que vocês não viram essa fusão ainda Vou deixar aí o primeiro link na descrição Pra vocês pegarem E assistirem depois desse vídeo aqui Porque foi insano, galera Foi insano Ficou linda a skin, galera A skin ficou linda mesmo Boa, show de bola Vambora, pega tudo aí Uh, garoto bom Isso aí, rapaziada Beleza Curtindo, hein, rapaziada Tô curtindo Já tá com três milhões aqui, ó Nem dois minutos de jogo, cara Nem dois minutos de jogo aqui E eu tô jogando suave, hein, galera Tô jogando suavezão aí Ó, foguito Fogo no parquinho Fogo no parquinho Beleza Isso aí, rapaziada Isso aí, ó É, 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 é Ele é uma cobra Ah, não, ele tem bracinho Tem bracinho, tá Já ia perguntar se ele tem sovaco É, não tem bagulho de sovaco de cobra? Isso aí Vamos lá Pega tudo aí Ih, garoto Febre de ouro de novo Tá nervoso, mano Tá nervoso Vamos passar pro outro lado aqui Pra ver se a gente consegue mais sucesso aqui nas paradas aqui Ó, já estamos com quatro milhões e meio Quase cinco milhões Mais um nível alcançado aqui O bichinho tá como? Negudão É, 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 garoto Vambora, rapaziada Vambora aí Eu conto com o apoio de vocês aí, ó Abroçando o like Compartindo o vídeo com amigos de vocês Se inscrevendo no canal Bota assim Hashtag inscrito novo Hashtag até agora É, é, é Eu quero ver quem tá assistindo o vídeo do YouTube até agora aqui, ó Pega ele, pega ele Pega o gigante Peguei, peguei, peguei Cara, triturei O gigante demora a matar ele Mas esse aqui não, hein Olha isso A facilidade que a gente mata Não tem, não tem Eu tô querendo cair naquela bomba, né Eu tô querendo cair naquela bomba Tô sentindo essa parada aí Que eu tô querendo cair naquela bomba Isso aí, ó Pega ela, beleza Show de bola Vamos passando aqui Vamos subindo Aqui eu sento das bruxas As bruxas de Blair Quem já viu o filme bruxa de Blair? Caraca Não gostei Já vi, não gostei, cara Não gostei Mas tá maneiro Deixa aí nos comentários Quem já viu a bruxa de Blair Vamos lá Ih, rapaz Agora dei mole aqui, hein Caraca Me entortei todinha ali, viu Quase quebrei o pescoço do dragão Opa Aí sim, moleque Explode essa rebomba todinha aí, tubo Explode essa rebomba todinha aí Boa, garoto Boa Passamos direto aqui Passamos direto aqui Ih, rapaz, viu Às vezes dá uma zoeira, galera Às vezes dá uma rebugada aqui no tubo Vamos embora direitão aqui Vamos passar pro outro setor aqui Porque dá, hein, galera Aqui no outro setor aqui Dá de boa É, rapaziada Vamos lá Vamos lá que a couro vai comer, hein, galera A cobra Opa, cara Destruímos o gigante como? Igual água Passamos liso por ele, mano Passamos liso por ele aí Beleza Isso, garoto Isso aí, ó Dragonzord Ô Jade É isso mesmo, rapaziada Ô Jade Beleza Vamos lá Vamos lá Tuba Destruímos mais um gigante aqui, rapaziada Nós estamos como? Nervoso 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 Opa, opa Bafo quente Bafo quente Bafo quente Tô gravando de noite, cara Cheguei do trabalho aqui Pra gravar pra vocês, rapaziada Olha com o dragão Tivemos de nível e tudo Entendeu? É, bagulho de youtuber não é fácil não, tá? Não dá pra trabalhar com o youtuber Que a gente, ó Ganha pouquinho Aí tem que trabalhar fora, entendeu? E focar aqui no objetivo aqui dos joguinhos aqui Pra se divertir, né? Tubarão posta mais por diversão Claro Não vou mentir pra vocês Que a gente gosta da receitinha, né? Mas eu curto mais a... O reconhecimento de vocês aí, entendeu? Beleza? E a diversão que é a parada aqui As views da hora, entendeu? Quando as views Passa aí de 2k Tubarão fica como? Felizão Então, rapaziada Quanto que apoio de vocês aí, ó Dá a divulgada aí Dá aquele like violento Assiste o vídeo até o final E vambora Caraca, passei Direto aqui no peguei, cara Ah, agora peguei Ah, não ferra, parceiro Tá doido? Quer tirar onda com a gente aí? Vamos lá, tuba Vamos lá Pega todo mundo aí Boa, garoto Boa Taca-lhe fogo em geral, moleque Caraca, 7 milhões, cara 7 milhões Esse dragão aqui Eu vou passar o recorde Vou bater recorde com ele, hein, rapaziada Vou bater recorde com ele Vocês vão ver, hein Ih 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 É, moleque Mega bafo quente Queima todo mundo, tuba Queima todo mundo Ainda mal Ainda deu ruim aqui Porque a gente tava no setor ruim, né, galera Tava no setor ruim aqui Se a gente tivesse, porra Na hora que tivesse muita comida aqui Seria da hora, cara Esse bafo quente aí Boladão Esse mega bafo quente, né Cara, tomamos com pouca Pegamos pouca joia Gente, isso mesmo E sumiu ali Para, não tá aparecendo uma joia É, vamos ver aqui Tritura tudo, galera Tritura tudo aqui Mas eu nem lembro Quantas joias a gente tava, tá, rapaziada Eu nem lembro quantas joias a gente tava aqui Mas vamos lá Pega o dragão Caraca, esse setor aqui tem muito dragão, né, rapaziada Aquele evento que a gente tinha que pegar Com os dragões aqui É Fiquei em primeiro Depois terminei em segundo Olha, olha Quanto dragão tem aqui Tá doido, moleque Vamos, tuba Acorda, porra Fica louco Vambora aí, ó Tá chegando aqui, rapaziada Vamos que vamos, tá, galera Vamos que vamos aqui A brincadeira tá Continindo, ó Pegamos aqui Eu ia falar agora Pegamos aqui Agora o bafo quente veio, galera Pegamos ali a pimentinha do reino Vamos lá, tuba Vamos lá Caraca, tô gostando dele, hein Na moral, gostei dele Achei ele muito top, cara Eu acho que ele Tem tudo pra ser o dragão mais violento de todos Tá, rapaziada Vamos lá Mesmo porque ele é o último, né, cara Ele é o último aqui, né Beleza Show de bola Aí meu remascote não deixa passar nada Deixa passar nada Opa Letrinha H ali, ó Beleza Show de bola Vambora, tuba Vambora Eu vou morrer aqui, galera Eu vou morrer aqui Aqui não Mete o pé, tuba Mete o pé Isso aí, ó Um dragãozinho ali, ó Galera, um dragãozinho Caraca, triturei ele todinho Mas traçalhei Rapaz Ih, rapuleque Vambora Vamos ver Come, tuba Come, tuba Ah, meu Deus do céu Não deu, galera Não deu É, rapaziada Eu não vou começar a outra brincadeira aqui não, tá Não vou começar a outra brincadeira aqui não Porque já jogamos pra caramba com ele, tá Vai botando aquele like Aí se inscreve no canal Marca aquele sininho Porque olha isso, cara Olha a insanidade aí Total aí Beleza É muito ouro Geminhas ali A gente trouxe muita coisa Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau